Primavera chegando em Holândia e no norte do Paraná. O tempo passa, nada é real Às vezes as coisas acontecem O futuro distante não nos pertence O que vai chegar será mais um sonho Teu amigo já partiu Como o vento que sobra a mim O que ele quer É mudar o seu modo de ser O tempo passa, nada é real O tempo passa, nada é real Cheio de sonhos e fantasias Agora sou jovem e a realidade Não sei se é fácil de aceitar Confio de gerações Nenhuma solução Mas o vento vem E rouba seus ideais Algo bem melhor Que existe por aí Pare e pense Pare e pense Você será melhor Você será melhor Quando melhor Você será melhor A 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